Até a hora você pode, tira a hora! Tira a hora, 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 tira a hora! Tira a hora! Tira a hora, 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 tira a hora, tira a hora! Tira a hora, tira a hora, tira a hora! Tira a hora, tira a hora! Tira a hora, tira a hora! Tira a hora, tira a hora, tira a hora! Tira a hora, tira a hora!